Aqui eu vou usar a base desse vincão velho para poder fazer o suporte do pulverizador. Eu vou tirar essa parte de cima de plástico e fazer um suporte para prender o tambor e a barra para botar os bicos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou aproveitar antes de soldar, já vou marcar aqui. Aqui é o lugar onde eu vou furar para poder passar essa flancha. Aqui é o lugar mais plano do fundo do tambor. Aqui é o lugar mais plano do fundo do fundo do fundo do fundo. E aí Vamos lá. Esse vai ser o ar que vai prender o tambor em cima, um lado vai ser soldado na estrutura e o outro lado vai ser parafusado para ficar móvel para poder tirar e colocar o tambor. Esse é dois paráfus aqui três oitavos que vai prender o ar. Vamos lá. 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 Eu vou pintar a parte de baixo Primeiro, então vou virar ele e pintar a parte de cima Eu vou furar com a serra-copo já na medida aqui da flanja Ele é bem espesso de fundo Aqui a flanja já está no lugar Agora eu vou pegar essa peça aqui Vou fazer vários furos com uma broca bem fininha Esse aqui vai ser o esquema de ligação da bomba Essa flanja aqui vai no fundo do tambor Esse T aqui é para quando for limpar Você só abre a água e desce para baixo Esse outro aqui é o que vai para a bomba Aqui vai um filtro de bomba fininho Vem nessa mangueira Essa mangueira ela dá a volta Vem para a entrada da bomba A bomba que dá pressão é 12V A vazão dela é 5,5 litros e 80W E dessa bomba aqui Ela manda com pressão Que vem para esse T Que vai ligar a minha barra de bicos Então esse é o sistema de ligação Primeiro E aí Agora eu vou fazer a instalação da bomba Ela já vem com os pés de borracha Eu já furei lá Só vou colocar e colocar uma arruela por dentro Bom, a bomba está instalada Os bicos aqui vão ficar na posição para trás Nessa posição O pulverizador está pronto Agora eu vou testar ele Aqui a saída do tambor É o registro para baixo Para poder fazer a limpeza O outro que vai para a bomba Essa é a mangueira que vem com pressão para a bomba dos bicos A bomba aqui embaixo Aí aqui o fio dela Eu passei Para ligar aqui no trator Eu coloquei uma tomada de três pinos Para não ter perigo de ligar errado A corrente porque ela é positiva e negativa Aí aqui no trator eu coloquei uma tomada E coloquei um botão para ligar e desligar Agora eu vou fazer o teste de pulverização Só tem água lá dentro É só para me testar Para ver como é que vai funcionar no trator O lançamento certinho Então eu vou fazer o teste de pulverização E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Se inscreve, deixa o like Vamos nessa E aí Vamos lá.